E eu estou muito feliz de ter sido convidada para dar essa palestra, principalmente sobre o biosegurança, que está exemplos para eles de coisas que eu já fiz, de coisas que eu já passei. E que para os alunos, que são a maioria, que se inscreveram nesse curso, eles têm interesse em cursar a área da saúde, foi importante para eles terem esse contato com peças humanas reais. Sair de um livro e ir para a prática, para mim, pessoal, foi muito realizador. Eu me senti muito realizada, naquele dia eu falei, estou plena, estou muito feliz. E agora estão tendo a oportunidade de ver um passo a passo, desde a coleta de um órgão, até o corte, até todo um preparo químico, para no final ter essa observação. Esse projeto que os alunos realizaram na ANB é nada mais, nada menos do que a nova educação que já chegou e chegou para ficar. 60% de sala de aula, com os melhores professores, com aqueles que sabem fazer educação, e 40% de projetos. E esses projetos vão passar não só pela área da saúde, eles vão passar pela área das humanas, pelas áreas da matemática, pelas áreas das artes, e esses alunos, eles vão poder escolher aquilo que ele quer, o que ele deseja. Então, de certa forma, você vai estar antecipando, ajudando o aluno a descobrir qual é a profissão que ele quer, porque você vai dar para ele a oportunidade de ele escolher o que ele gosta, e ele colocar em prática aquilo que ele gosta. Percebi, os alunos estão bastante satisfeitos, ficaram bem felizes com o curso, e a gente espera ter alcançado esse objetivo.